Ae, voltamos exatamente onde a gente parou aqui com o Monochrome. Vamos pra Homo Chacoplane, só pra gente trigar alguma coisa aqui fora da cidade pra ver se muda algo. Se não trigar nenhuma cinemática, algum diálogo, o que não trigou, vamos voltar e vamos teleportar pra capital imperial. Quem estiver chegando no vídeo, deixa aquele like, comenta, inscreva-se, se possível, e vambora. Vamos lá, mano. Capital imperial. Vambora. Cara, que episódio foda o episódio passado, hein? Eu não imaginei que as coisas acabariam daquela forma em Tokara. Caramba, e foi por pura incompetência dos personagens, não foi? Se a gente parar pra pensar. Foi incompetência dos personagens ou incompetência do Mikado, galera? Comentem aí, o que vocês acham? O Mikado deveria ter mandado gente competente de cara, mesmo que isso pudesse estragar a investigação? Ou foi incompetência dos personagens que ficaram brincando e dançando lá? Vamos continuar. Por favor, majestade. Me deu uma posição digna de minhas habilidades. Eu juro pela minha honra que eu vou trazer prosperidade a Yamato com os meus negócios. Perdoe a interrupção, majestade. Lord Oshtore e seu grupo retornaram. Oh, a hora não podia ser melhor. Vou vê-los agora. Viemos reportar... Viemos reportar o que vimos em Tokara. Ah, não dá pra me deixar em paz? Como ousa interromper minha audiência com vossa majestade? Seus preguiçosos e imprudentes. Eles estão aqui porque eu quero. Ah, sim, majestade. Decopompo, espere na sala de trás, por favor. Como desejar, majestade? Lord Oshtore, pode nos relatar agora. Obrigado pelo seu relatório detalhado. Há muito tempo eu suspeitava que os Tokarans estavam... fazendo uma rebelião contra a Yamato. Eu esperava que nossas diferenças poderiam ser resolvidas através de diplomacia. Mas eu estava errado. No fim, você não foi capaz de descobrir quem acabou com a maldição. Não, milhorde. Pusamos uma investigação bem meticulosa. E fomos incapazes de determinar a causa. Bom, de qualquer forma, podemos assumir que foi por causa do seu envolvimento e que esse caso foi fechado. Você agiu bem. Não merecemos isso, majestade. Mas, ainda assim, eu vejo que os mistérios em volta de Tokara são muito inquietantes, Honoka. Eu vou investigar isso de uma vez por todas, majestade. Excelente. Vossa majestade, isso vai deixar a princesa sem proteção adequada. Sua preocupação com a segurança da princesa é louvável. Ainda assim, eu asseguro que eu já... Que seus preparativos já foram feitos. Ah, minhas desculpas. Eu não tinha intenção de... Jogar qualquer dúvida nas suas habilidades de cuidar dela. Primeiro Izumo. Agora essa tragédia em Tokara. Não podemos ser complacentes. Woshis. Sim, majestade. Acho que é a hora de apontar um novo pilar, general. De fato. Vou ouvir suas honestas recomendações. Sim, tem alguns fortes candidatos que eu já considerei. Ih? O Woshis tá olhando pra gente por algum motivo. Ele já tomou a decisão dele? E eu concordaria com a escolha dele. Ele tá olhando pra mim? Não, não tá, não. É só você querendo ser o Wishful Thinking. Eu levei vários fatores em conta quando decidi quem teria aptidão para ser um pilar general de Yamato. Partindo de experiência, considerando linhagem, reputação, proeza e sabedoria. E devo dizer também que lealdade a Yamato é sem precedentes. Há, checando tudo, não é, Lorde Woshis? Estou impressionado com seu julgamento. Ah, entendo. Por favor, continue. Vossa majestade, você está me fazendo elaborar minha visão pessoal enquanto eu... Enquanto você certamente já decidiu quem tomará a posição. Não é por isso que vossa majestade trouxe esse tópico agora, enquanto eles estão presentes. Oh, eu nunca senti tal alegria. Meu desejo finalmente se tornará realidade. Minhas ambições estarão completas. O decopompo é um idiota. Obrigado por me escolher como general. Eu juro que eu vou servir você e serei o mais leal do que todos os outros combinados. Que bom que Vurai não está presente. Enquanto todos nós sabemos o que esperar de decopompo, Vurai não teria tanta paciência. Talvez ele tenha ficado ausente exatamente por esse motivo. Woshis, por favor, continue. Sim, de todos os candidatos, eu considero que aqui tem três. Eu recomendaria Mikazuchi, Munetika e Oshito. Maluco? Ih? Você nos nomearia? Eu perdi a cabeça ou alguma coisa, Lorde? Esse é inesperado. Eu pensei que eu fosse considerado um Akuru Turuka, mas um pilar general? Eu sou só um comum. Eles não podem estar pensando nisso de verdade. Meu anúncio parece ter deixado vocês envergonhados. Eu posso ver que vocês... Ficaram assim muito claro. Especialmente quando eu comparo vocês com o senhor de Kotoma. Ainda assim, além disso, eu tenho confiança de que posso confiar a vocês a segurança do futuro de Yamato. Vocês disseram vocês mesmos que não são meros filhotes. Eu tenho fé em você. Eu concordo. Vocês realmente são as crianças que de Kotoma nunca teve. Eu não sinto que eu mereço tal agradecimento, tal elogio. Eu nunca pensei que eu me tornaria um pilar general. O que eu faria se eu me tornasse um pilar general? Por que eu estou ouvindo isso? Deveria ter sido eu, o filho do de Kotoma. Não eles. Eles não têm nada no nome deles. Enquanto eu sou um renomado mercador. Você pode voar? Se burutantas pudessem voar, talvez ele fosse escolhido. Burutantas é um tipo de bicho que o Dekopompo parece. Então temos três candidatos. Mikazuchi, Munetika e Oshitor. Enquanto eu e eu. Muito bem, Dekopompo. Agora são quatro candidatos. Nossa Majestade. Dikotoma falou muito bem dele. E eu queria honrar o seu pedido. Por enquanto, vamos simplesmente colocar ele em uma lista. Vossa Majestade, você é justo e sábio. Perdoa-me por questionar sua decisão, Vossa Majestade. Sim, você deveria se envergonhar. Enquanto o Munetika é o destino dela se tornar a próxima vice-rei. No lugar da Murazami. Já que ela um dia vai retornar para Izumo, talvez devemos tirá-la da lista. Vossa Majestade, posso? Vale, Oshitor. Obrigado, Majestade. Eu não tinha dúvida de que Mikazuchi... É, não tenho dúvida que Mikazuchi é digno para ser um pilar general. Acho que o senhor não me consider... Gostaria que o senhor não me considerasse ingrato por dizer isso. Calma aí. Que baboseira é essa? Não é baboseira. Ah, entendo. Está apoiando ele como candidato? De fato, Majestade. Um paragão da lealdade. Ele é de linhagem nobre, a família dele governa a Shuara. E comanda respeito entre os nobres. Com a proeza militar de Mikazuchi e a lendária visão do irmão dele, Raiko, Yamato estará em boas mãos. Ninguém é mais qualificado para essa posição do que Mikazuchi. Ah, você me convenceu. Vossa Majestade, posso falar? Hum, pode falar. Obrigado, Majestade. Eu recomendo Oshitor para um pilar general. Oh, maluco. Oh, isso está ficando interessante. Majestade? Eu vou ouvir o que ele tem a dizer. Mikazuchi, por favor, diga. Oshitor é leal a Yamato. A família dele serviu nosso país por muito tempo. O pai dele serviu como um dos seus corvos, Majestade. Vossa Majestade deve conhecer o background da família dele muito bem. Ainda mais Oshitor é um mononofo que conseguiu ativar a Akuru-ka do mestre de Kotoma. Um Akuru-Turu-ka pro com certeza seria um poderoso pilar general. Ninguém é mais qualificado para essa posição do que ele. Hum, isso é bem persuasivo também. O que você diz, Oshitor? Não tem um garoto nascido em Yamato que não idealize ser um pilar. É a última honra que o mononofo consegue aspirar. Ainda assim, nosso país enfrenta uma ameaça sem precedentes. Então, eu acho que é mais justo do que... É nada mais justo do que dar a oportunidade para Mikazuchi. Hum... Eu fiz o meu caso aqui. Agora, o único problema é a hostilidade que o Mikazuchi tem com o irmão dele. Mas mesmo o Raikou... Mas mesmo o Raikou se seguraria. Eles são irmãos. Vai ser melhor assim. Mikazuchi pode aguentar a pressão nessa posição melhor do que eu. Tem algo estranho aqui. Tá me colocando como o melhor candidato porque tá tentando evitar responsabilidade, não é? Não. Tá sim! Eu sabia! Lord Mikazuchi! Dos oito pilares generais. Você me acusa injustamente. Ah, é? Então jure na frente do Mikado que você está falando a verdade. Não pode mentir, né, filha da puta? Ah, eu devia socar a mentira da sua boca. Quer lutar, hein? Tudo bem. Vamos levar isso lá pra fora. Se esqueceu que estão na presença da Majestade? Por favor, não deixe nos parar, Lord Woshis. Nossa disputa vai acontecer aqui. Está acontecendo agora. Exatamente! Ah, dá pra ver que o espírito de Jikotoma vive em vocês dois. Você está certo, Lord Woshis. Esse é o caminho do Mononofu. É uma briga pela honra. Eu ia dizer que bem como o Senhor de Kotoma, vocês desviam de perguntas difíceis com uma briga. É igualzinho. Que rude de me ignorar. Como se eles fossem os únicos candidatos. Majestade, não tem por que se segurar na decisão final. Esses dois cabeça quente vão... Não são dignos do cargo de importância. Nem eles... Eles nem sequer querem. Por outro lado, eu aceito de bom grado. Eu assumo que eu não vou te desapontar, Vossa Majestade. Eu te mostrei muita generosidade hoje. Mas agora você pede demais. Parece que não vamos resolver isso hoje. Vamos pensar um pouco. Enquanto isso, nenhum de vocês aceita a responsabilidade. Mas eu já tomei a decisão, Majestade. Eu tô pronto. Ah, sim, é claro. Vou manter isso em mente. Mas só eu posso assumir... Mas só eu quero assumir essa posição. O decopompo, coitado. Enquanto os outros estão brigando, o decopompo é o único que queria. Então o que vão fazer agora? Vocês deviam parar de brigar e decidir quem aceita a oferta. Por que estão hesitando tanto? É uma grande honra se tornar um pilar general. Exatamente. Por que vocês não aceitam de bom grado? Por que não aceita Mikazuchi de bom grado? Por que você não aceita, ao invés de me forçar? Eles começam a dar soco um na cara do outro. Meu Deus do céu. De novo não. Perdoe os tolos. Lembre-se, privilégios da juventude. Todas essas coisas. Você perdoa muito bem quando se trata de homens, Halu. Munetika, posso falar com você? Lady Honoka. Mas é claro. Vacilo, mano. Ninguém aceitou a oferta do Mikado? Eu estou de volta. Bem-vinda de volta. Demorou um tempinho. O que Lady Honoka queria com você? Tinha algo a ver com a princesa. Oh, droga. Ei, aonde vai, Halu? Ahn, foi um mal entendido, eu juro. Eu só perguntei se a princesa queria uns docinhos. Ou talvez eu tenha dito... Aposto que você quer uns doces. Ou foi algo como vamos pegar os doces. De qualquer forma... Você entende que eu só queria as melhores intenções. Deixa eu adivinhar. Você estava comendo os doces dela. Isso importa se eu comi ou não? Então, a esse ponto é impossível dizer quem ofereceu pra quem. Eu só peguei uns pra ela. E aí você comeu eles. Bom, sim. A gente volta pra isso depois. Isso não tem nada a ver com o que eu falei com Lady Honoka. Ah, eu estava enganado. Foi algo mais sério? Tudo bem com a princesa? Ela está bem, por onde eu começo. Como você sabe, preciso ir para Tokara... Pra já. Gostaria que você vigiasse a princesa na minha ausência. Quer que eu seja... Atendente pessoal dela? Naturalmente, se seus deveres precisarem de sua atenção em outro lugar... Você deve priorizar eles. Mas por que me escolher quando tem tantas ladies na corte pra tarefa? Nenhuma dessas ladies é capaz... De manter a jovem princesa em xeque. Eu não acho que eu mereço a honra de olhar a princesa. Murasame criou você pra ser refinada e ter um julgamento excelente. E o que é mais importante nesse caso? Você foi treinada para a arte do combate defensivo... Como uma sentinela de Izumo. Ninguém é mais digna de ser guarda-costas da princesa do que você. Você acha? Eu ainda não me acho digna. Eu também gostaria que a princesa aprendesse de você como ser uma dama. Então posso contar com você para ajudá-la nisso? Já que você me escolheu a mão para o trabalho... Quer dizer... Se quer minha assistência, então eu ofereço. Eu vou servir a jovem princesa como sua... Como sua guarda-costas. E serei um exemplo de como uma dama deve se comportar. Estou grata que você aceitou a tarefa. Vou tentar o meu melhor. Era isso? Ela vai cuidar da princesa, então? Legal. Ah, bom pra você. Sim. E eu parabenizo você. Se não fosse pela sua expressão de preocupada... O que tem de errado? Bom, depois de pensar um pouco... Isso é uma grande responsabilidade pra mim. Hum... Ela te pegou com aquela... Uma dama, não é? Uma verdadeira dama, não é? Bom... É, foi tudo isso que... Que foi necessário pra você aceitar o acordo. Mas é verdade, ela é uma dama de verdade. Ela é incrivelmente forte também. E ela é uma mononofu. E ela é bonita. Eu não sei nada disso. E ela tem um coração gentil. Não comigo. E ela é graciosa. Hã? Ela é perfeita. Obrigada, Shunya. Você me fez sentir confiante. Tadinha da Munetica. Os caras não apoiam ela. Enquanto por vocês, rapazes. Vocês precisam falar. Bom, vamos deixar com você. Eu vou deixar tudo com você. Você não vai a lugar nenhum, Halu. Aê! Então a gente vai cuidar da princesa? Tem missão secundária pra fazer, galera. Deixa eu dar uma... Uma salvada. Dá aquele save. Vamos dar aquele save maroto aqui. Pronto. Vamos ver se tem missão pra pegar com o irmão do... Do Mikazuchi. Hum, é a sala do Oxis. Vou pular diálogos inúteis. Blá, 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 blá. Blá, 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 princesa. Vem me ver, não sei o que. Vem brincar, não sei o que. Blá, 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 blá. Diálogos inúteis. A gente vai cuidar da princesa. Blá, blá, blá. Vambora. Ah, você me encontrou. Porra, pique esconde, princesa. Tá de palhaçada. Ela tava escondida. Meu Deus, ela tá escondida. Ela tá brincando de pique esconde com todo mundo, cara. Ela tava embaixo d'água, cara. Ah lá, cuidamos da princesa. Brincamos com ela de pique esconde. Request complete. Caramba, já completamos um request só por brincar com ela. Ganhamos umas coisas aqui. Caramba. Será que tem mais alguma coisa pra fazer? Vamos vir até aqui. Ahn, é pro outro lado ali, mas vamos ver se tem alguma missão pra gente pegar aqui. Não tem mais nenhuma missão pra gente fazer secundária aqui, mano. Deixa eu ver se qualquer um desses itens que a gente ganhou, eles são aqueles itens que dão ponto pra gente. Ah, increase the bonus point. É, esse item que a gente pegou, ele é aquele que dá bonus point pra gente. Quando a gente tiver upado de nível, eu gasto esses pontos aqui com alguma coisa interessante. Vambora. Chuva. Esse não é o meu dia. Primeiro, Mikazuchi me acordou pra falar sobre ter perdido alguma coisa. Então a gente saiu por aí. E pra piorar, tá chovendo. Não parece que o tempo vai clarear tão cedo. Hum, eu reconheço essa música. As meninas estão dançando de novo. Ashtay e Nava estão vivas. Ih, mas elas não conhecem ele. Desculpe. Como você sabe nossos nomes? Espere, já nos encontramos antes em algum lugar? Droga, eu me esqueci que eu tava disfarçado. Ah, eu vi sua performance em Tokara. Meu nome é Oshitor. Ah, então é assim que você nos reconheceu. Já que você nos disse o seu nome, devemos dizer os nossos. Você parece saber que eu sou o Ashtay. Prazer em conhecê-lo. Sua vez, Nava. Ela ficou vermelha de novo. Ashtay, tá acontecendo de novo, meu coração. De novo. Esse homem é o completo oposto do Rukon. Eu sei, mas eu não consigo me controlar. Ela sentiu que era ele. Nava é minha irmã mais nova. Olá, eu sou Nava, irmã mais nova. Um prazer. Ouvi que algo terrível aconteceu em Tokara depois do festival. Fiquei preocupado com vocês. Nós saímos de lá bem rápido, então a gente não viu nada. Você parece bem, então acho que você tava fora da cidade no desastre. Oh, sim. Antes de eu sair, eu vi vocês sendo levadas pela residência Satanin. Para honrar sua condecoração de Kamunagi Tesqua. É realmente esquisito. Ele nos drenou. Nava. Não fala nada. Oh, estou. Nós acabamos de chegar na cidade. Pode nos recomendar um lugar pra fazer dinheiro dançando e cantando? Hum, deixe-me pensar. Com pessoas tão talentosas como você. Acho que dá pra fazer dinheiro em qualquer lugar. Ah, é? Boas notícias pra nós, então. Você parece ter ouvido nossas músicas antes. Então, joga umas moedas pra gente. A audiência que a gente conseguiu saiu do nada. Mesmo eles tendo gostado da nossa música. Ninguém gosta de ficar na chuva. Hum, então a chuva tá afastando os clientes. É claro, burra. Não parece que vai parar de chover tão cedo. Tô ficando ensopado. Melhor eu voltar. Sinto muito, mas eu tava no meio de algo. Eu preciso ir. Depois eu vejo sua performance de novo outra hora. Vamos fazer valer o seu tempo, mas... Nada de ficar ouvindo de graça. Aqui, usa esse guarda-chuva. Ah, obrigado, mas você não precisa? Não se preocupe, temos outro. Como eu devolvo isso? Vai ficar em algum lugar? Bom, não. Ah, Chita, tô com fome. Gastamos todo o dinheiro... Provando a comida local no caminho pra cá. Mas eu tô com tanta fome. Você é um bebezão. Temos que esperar até a chuva parar pra fazer mais dinheiro de novo. Só precisamos que a chuva pare? Isso é fácil. Nava levantou as mãos e olhou pro céu. Espere, tá fazendo o quê? Esperemos que a chuva pare, não é? Ah, eu esqueci, desculpe. Ela tem magia? Você ia rezar pra chuva parar? Sim, ela é tão boba. Uma criançona. Ela acredita nessas coisas. De alguma maneira, elas não parecem estranhas. Deve ser o destino que a gente se encontrou de novo. Bom, eu tenho uma ideia melhor do que rezar pro sol. Eu vou compartilhar com vocês por causa da música hoje mais cedo. Nós não teremos problema se você não tivesse em Tokara. Não tivesse comido tanto em Tokara. Não importa. Não fique preocupado com a gente, Oshito. Nós não vamos cobrar você pela música. Então, eu vou retornar o favor pra você. Ele vai pegar o negócio e emprestar... Ele quer levar a gente pra algum lugar. E você tá ficando suspeito. Não é nada suspeito, eu juro. Eu só quero ajudar. O que tá acontecendo comigo, minha nossa? Seu rosto tá ficando vermelho, tudo bem? E a outra também ficou toda... Eu não sei do que você tá falando. Deve ser a luz. Seu coração tá batendo forte. Alguma coisa no estômago? Para de mexer comigo. Ah, outra, por favor, senhor. Deve ser difícil trabalhar como dançarinas. Bom, sim, mas temos um trabalho. Mas a gente tem que trabalhar pra comer. Mais um, senhor. Elas tão comendo tudo. É só como as coisas são. Parece uma vida difícil. Você sabe, eu ainda tenho esse sentimento de que a gente já conversou antes. Eu tenho certeza que hoje é a primeira vez. Ela tem um sexto sentido. Se você diz... Ei, senhor, mais um. Bom, de onde vocês são? Oh, elas são de Ava Shulan. Ah, boa pergunta. É o que ela ia dizer. Nós não... Nós não temos uma casa de verdade. Nós somos nômades. Mas vocês nasceram em algum lugar. Bom, foi numa floresta. Você nasceu numa floresta? Sim, uma floresta sem nome. Muito longe daqui. Eu suponho que não é... Não é estranho. Hyogen vivia numa floresta. Mamãe sempre disse que cantávamos bem. Mas nossa irmã deve ser muito melhor do que nós. Narva, já chega? Sinto muito, Oshuto. Não queremos falar sobre nosso passado. Sinto muito por fazer você ficar desconfortável com minha pergunta. Tudo bem. Você não tinha como saber. Mano, elas são de Ava Shulan. Elas foram enviadas pra cá pra fazer essas merdas aí. Explodir a cidade, tacar zumbi. Elas são arma biológica. Se bem que mulher carrega mais DST que homem, né? Então mulheres são armas biológicas perfeitas. A chuva parou. Não vou precisar do guarda-chuva então. Deixa eu devolver pra vocês. O que a gente faz, Asht? A comida tava tão boa. Não se preocupe. Eu não gosto de ficar em dívida com alguém. Ahn, a gente não vai estar se você me deixar ouvir uma música maravilhosa de novo. Isso não é justo. Agora eu me sinto obrigado a cantar pra você. Mas tudo bem, vamos cantar. Eu prometo que você vai amar. Tem algo errado? O que é, irmã? Seu coração tá batendo de novo? Para de mexer comigo. Caramba! Levanta sua cabeça, Lord Raiko. Estou imensamente grato de que você aceitou me ver, sem aviso. Deve ser de grande importância que você insistiu em falar comigo diretamente sem envolver os outros. Fale o que precisar, Raiko. O que você disser, ficará aqui entre nós. Obrigado, Majestade. Tensões com as nações vizinhas não é nada novo pra Yamato. Mas nosso poder sempre os manteve em xeque. Lord Woshis expressou preocupações de que um ataque imprecedente a Yamato, a Izumo, a Izumo, pode ser o sinal de que as coisas estão ficando mais próximas. Sano de Kotoma que morreu na batalha de Izumo era um Akuru Turuka. E o pilar mais poderoso. Caralho, o Dikotoma era o mais poderoso? De fato. A morte dele... A morte dele foi muito... Foi recebida como boas notícias pros nossos vizinhos, Oshis. Esse vácuo de poder nos deixa vulnerável. Alguém numa escala similar... Ao ataque do Izumo, pode aparecer... Ao ataque a Izumo, pode atacar a qualquer momento. Nós não seremos capazes de nos defender sem sacrifícios. Acredito que eu sei onde essa conversa vai dar. E você, Majestade, me dará permissão? Foi minha falta de decisão que fez você chegar a esse ponto. Mas você está absolutamente convencido disso? Eu estava sob a impressão de que você era capaz de usá-la. Acredita em mim, Majestade. Mas isso está nas melhores intenções de Yamato. Se você diz, então você tem minha permissão. Obrigado, Majestade. É hora de colocar o tesouro do Zashuara em bom uso. O que será que ele vai fazer, mano? Sobre esse jogo, galera. Uma coisa interessante. A velocidade que a história avança... Ela pode incomodar muitos, né? Eu vi gente reclamar. Não brasileiro, que brasileiros não costumam jogar jogos assim. Mas eu vi muita gente reclamar... Gringos reclamarem que o jogo... O jogo tem uma velocidade muito ruim da história. Tem uma missão para a gente fazer. Investigate, acerte em alguma coisa. Vamos pegar aqui. Tem que sempre ficar olhando a plaquinha para ver se não tem missão para fazer. Tem uma base localizada em Tokara. Você viu? Estava nas mãos dos mercadores. Blá, 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 blá. As trevas, blá, 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 blá. Lá embaixo, blá, 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 blá. A gente tem que chocar, blá, 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 blá. Uma missão da Majestade, blá, blá, blá. Vamos investigar o Muchaku Plains. Vamos lá. Vamos fazer a missão do... Do velho. Investigar as ruínas. Deixa eu dar uma olhada em Activate. Para ver se tem coisas para a gente ativar aqui no... No nosso... O Halu tem uma chance de curar. Status. Isso é bom, né? Isso é bom. Você fica com o debuff e o Halu tem chance de tirar você de debuff. Isso aqui eu não consigo pegar ainda, não. Ah, isso aqui eu consigo. Recupera a barra de Stagger. Essas coisas aqui são impossíveis de pegar, por enquanto. São tipo nível alto. Eu vou ter que grindar para pegar essas coisas nível alto. É, acabou. Vamos fazer a missão que o velho deu? Deixa eu ver se dá para dar upgrade no... No Halu. Black Mold. Ah, dá para dar upgrade nele. Electric Knuckles pegou nível máximo. Que são... Que é a habilidade dele de dar soco nas coisas. Vamos pegar nível 11. Isso é bom, né? Ha, ha. É o que é. Code R. O que tem para usar aqui? Maluco. O Halu está muito forte. O Halu está muito forte. Vambora. O Halu agora está forte, hein? Maluco. É, galera. A gente tem que ir lá nesse lugar e investigar. Investigar. É em Omuchaco Plains. A entrada. Eu me lembro mais ou menos. Ahn. Ok. Bom, vejo vocês lá. Fui. Aê, estamos aqui. Aquela porta que não abria provavelmente vai abrir. As meninas estão na porta. Alguém chegou aqui antes. Vocês devem ser o grupo de avanço que chega na frente, sei lá. As gêmeas. Elas foram embora. Elas abriram a porta para a gente e a gente deve ir investigar. Ok. Ok, gemas. O Muchaco Ruins. As ruínas de O Muchaco. Legal. Legal, 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 legal. Vamos dar uma explorada, né? Eu quero explorar aqui. O Muchaco Ruins. O Muchaco Ruins. O Muchaco Ruins. O Muchaco Ruins. Ahn, vamos vazar daqui. Sai, bicho. Tem mais coisa para explorar aqui antes da gente sair andando, né? Eu pretendo explorar esse lugar delicinha. Lugar delicinha de ser explorado. Aqui não tem nada para a gente pegar. Isso era uma arma? Tudo agora eu preciso olhar, galera. Ó, Dead Man's Armor. Desimune a veneno. Vou usar. Isso era do... Isso era do chefão que a gente matou naquela outra... Ahn, parece que não... Protective Socks. Vou equipar isso aqui. Parece que não é uma arma. Pode ser um item de uso aquilo que eu peguei. Vamos ir para o outro lado primeiro? Que parece que tem uma exploração para lá que é menor. Ou talvez lá seja o caminho correto, né? Nunca se sabe. Ó, inimigo novo. Vamos enfrentar esse inimigo novo? Nossa, são pinguinzões novos. Tem um pinguinzão novo e dois cachorros. Vou meter fogo. Nossa senhora, fogaréu. Morreu os três. Caramba, mano. O grupo... O grupo está mais forte. O grupo está mais forte. Olha só essa exploração. Peraí, mano. Pra onde é que vai aqui? Pra onde é que vai nessa... Nessa merda? Ah, maldito pinguim. Minhoca, pinguim. Minhoca, urra. Por que aquela minhoca está brilhando? Por que os bichos estão brilhando? Ah, não. É a Shunya que está... Que está brilhando. Está com confusão, aparentemente. Que é a habilidade. Tchau. Pega o materialzinho. Circuito. Vamos ter que lutar contra outro pinguim aqui, não vamos? Vamos. Superior Bone Meat. Ah, não precisa. Sabe o que seria maneiro? Um restaurante com as comidas dos jogos, mano. Um restaurante com as comidas do Monster Hunter. Com aquela isoação, aquelas comidas. Nossa, o cara que bolar uma franquia que faz comida que tem em jogo. Esse cara vai enriquecer de um jeito. Ah, o item que está ali não dá para pegar daqui. Tem que dar a volta. Ih, tem um robô vermelho aqui, mano. Devo lutar com o robô vermelho. Ué, o que é esse Safety First? O que é isso? Aumenta o Protect. Beleza. Vamos enfrentar esse robô vermelho. O que é que ele faz? Nossa senhora. Nossa senhora. Granada, cara. Meu Deus do céu. Eu não devia ter enfrentado esses robôs aqui. Vamos curar o Mikazuchi e todo mundo. Nossa senhora. Bicho forte, cara. Toma raio. Porrada. Porrada normal. Raios. Raios. Morreu. Cara, que robô forte, velho. O Mikazuchi tomou vários socões na cara ali. Para com isso. Esse lugar aqui era menor, então. Não tem final esse lugar aqui que a gente explorou. Vamos vazar então e vamos explorar o outro lado. Que é mais interessante. Pronto. Me curei aqui. Vambora. Vamos explorar, mano. Tomara que não tenha jimbis aqui embaixo também. Olha isso, cara. Vamos vir para cá para o meio que provavelmente é onde tem como pegar aquela parada lá. Eu acho que aquilo é uma arma, hein. Tenho quase certeza. Eu gosto de fazer side missions no jogo porque dá arma, muitas vezes. É o único motivo pelo qual eu estou fazendo essas side missions aqui. A gente libera um lugar novo e libera a arma também. Aqui parece ser o final. Mano, aqui é o final, porra. Espera aí. Vamos voltar ali para pegar a arma que está ali em cima. Sai, robô. O robô rebola, mano. Eu não conseguiria lutar com alguém que rebola. Um Shantari Energizer. O que é isso? 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 Isso é uma arma? Isso é um item? Por que eu vim aqui se eu nem usar isso consigo? Eu acho que é um item de material, né? Caguei. Vambora. Vamos vazar daqui. Tem mais um lugar para ser explorado ali no canto. Vamos lá. Vou explorar essa dungeon inteira, galera. O meu toque, meu transtorno obsessivo compulsivo por explorar dungeons, ele fica apitando. Ele fica dando umas pontadas no meu ânus, enquanto eu não exploro todo o cenário. E vocês sabem, o ânus de um homem é como a alma dele. Um homem que não protege seu ânus não é um homem. Vou ter que lutar com esse bichinho aqui porque a sala tá cheia de inimigo. Flash Slash mais aqui. Pronto. Já era papel. Electric Sparrow. Sap. Vamos lá. Matou. Caiu o raio. Mata a Mikazuti na porrada. Pronto, acabou. Eu nem sei o que terá aqui. Mas é uma sala. Sai, robô. Sai, robô. Sai, robô do sexo. Army Devastator. Mano. Isso são armas. Oh. 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 Uma arma para o Mikazuti. Eu sabia que tinha uma arma por aqui. Eu sabia. Sai, lobo. Sai, lobo. Lobo corno. Lobo traído pela mulher tem chifre. Vamos embora daqui. Consegui uma espada nova para o Mikazuti. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Não. Caralho. O robô quase me pegou, mano. O robô trigou. Ele agrou em mim na porta. Sai. Aqui tem um save. Vamos dar aquele save maroto aqui. O que que vem para cá? Deixa eu passar, filha da puta. Mano, o robô está trigando longe. Válvula de pressão. Isso aqui é tudo arma. É, tudo em equipamento, item. Ibra, foca. Isso aqui é coisa de cura. Vambora. Sai, filha da... Ah, mano. O pinguim pegou a gente. Ah, pinguim desgraçado. Pinguim zoou o rolê. Zoou a exploração, pinguim. Vai, pinguim. Raios. Acerte, meus inimigos. Flash Slash no dog. É o mundo cão. É o mundo cão. Rising Slash. Morreu. Simbora. Para esse lado aqui parece que é o final agora, galera. Oxi. Está cheio de coisa aqui. Estou preparado. Vamos lutar, seja lá o que for. Hum, eu esperava umas boas-vindas, mas não assim. Eu vou usar o Halu, galera. Vamos lá, Halu. Esvairogray. Ok. Isso deu bastante dano. Isso deu bastante dano e ainda infringiu debuff nos bichos. Alta probabilidade de infringir insta-death. Não, não deu insta-death, mas deu 700 de dano. Foi bastante. Ok. Postor. Eu não sei qual é o ponto fraco dos bichos, então vamos usar full focus. Para tentar dar hit kill em algum bicho. Vamos dar fogo nos bichos. Nossa, a Mikazuki vai morrer. Caralho. 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 Vou matar o do meio. Vou ver se eu mato um. Se eu conseguir matar um. Pronto, morreu do meio. Deixa eu usar o ataque dela aqui. O especialzão dela. Vou curar nós dois. Vou ressar a Xunia. Os bichos se curaram? Não deu para ver direito. Tá, vamos ressar... O Mikazuki agora. Eu acho que essa habilidade do Oshitor é boa demais. Ele bloqueia o ataque de um inimigo. É muito roubada. Aí, matamos tudo. Caraca, cara. Eu tenho que admitir, mano. Foi difícil isso aqui. Alguns inimigos estão vindo bem fortes. E aprendemos uma nova habilidade com o Mikazuki. Rising Slash mais. GG. Parece que a gente acabou com tudo aqui. É. A gente achou o que estava procurando. O quê? Ah, é isso. Vamos levar para o Mito. Mito, no caso, é o velho, galera. Obtivemos um artefato. Minério de ouro. Válvula de pressão. Isso é uma arma? Oh! Oh! Outra arma, cara. Uma para o Mikazuki e uma para a Munetika. Da hora. Vamos curar todo mundo aqui. Pronto. Simbora, mano. Let's go. E vamos encerrar a missão. E para a entrada. Aí, vambora. Mito, te trouxemos o seu souvenir. Não tenho certeza se era isso que você queria. Ah, obrigado. Então, sinto informar que... Suas suspeitas sobre o local estavam corretas. Hum, parece. Medidas deverão ser tomadas. Eu não seria tão... Tão precipitado. De vez em quando é melhor deixar... O cachorro dormindo. Você sabe. Oh! Eu vou levar esse aviso para o coração. Seja lá o que for que o velho pediu... Trouxemos para ele. Aê! Ganhamos uma arma para a Shunia. Então, todo mundo ganhou uma arma. Quer dizer, todo mundo tecnicamente ganhou uma arma, né? Cadê a arma da Shunia? Olha... Oh! Mais poder contra inimigos que tem um nível maior do que o meu. Ok. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. A gente viu um pouco da história. O que será que vai acontecer no próximo vídeo em relação às nações inimigas de Yamato, hein? Bom, eu vejo vocês no próximo episódio. Esse jogo é bom demais, cara. Me surpreende positivamente a cada episódio. Mesmo quando não tem batalha... Ele é bom. Vai entender. Bom, até o próximo vídeo. Tchau.